GFS Music, amigos para sempre, vem comigo, o que é que eu faço amanhã, Alcione, a música é, bora, vamos lá. De repente você vem dizer, que não sente mais nada, Que o sonho acabou, e que já não dá mais, pra ficar. Você fala de amor, feito um jogo de cartas marcadas, Como roupa surrada, que a gente se cansa de usar. De repente você já nem fez, O que faz mais sentido. E me joga na cara as palavras, Que fazem doer demais. Bate a porta, e me deixa assim, Sem saber o que eu faço de mim, Nem saber o que eu digo pra mim, Se você me deixar. O que é que eu faço amanhã, Quando eu me levantar, E não ter mais um corpo pra me aconchegar, Não sentir teus abraços, Querendo apertar, O que sempre foi teu. O que é que eu digo a saudade, Quando ela chegar, E o desejo na boca, Querendo beijar, O que é que eu faço pra me acostumar, A viver sem você. Essa letra é forte, hein? Confesso que eu não conhecia essa, Essa música da Alcione. É a minha primeira vez também. De repente você já nem vê, O que faz mais sentido. E me joga na cara as palavras, Que fazem doer demais. Bate a porta, e me deixa assim, Sem saber o que faço de mim, Sem saber o que digo pra mim, Se você me deixar. O que é que eu faço amanhã, Quando eu me levantar, E não ter mais teu corpo, Pra me aconchegar, Não sentir teus abraços, Querendo apertar, O que sempre foi teu. O que é que eu digo a saudade, Quando ela chegar, E o desejo na boca, Querendo beijar, É que eu faço pra me acostumar, Pra viver sem você. Obrigado pela presença, Prazer. Prazer. Prazer enorme cantar contigo. A seria top. Top. Obrigado. Obrigado. Nada termina por aqui. Mas de outra oportunidade. Até breve. Até breve. Show. Show. No, não, não. Não, não. Próximo. Nossa.